Música Tu és uma dor que sai da rua Tentando te encontrar Amor e luz em paz, amor e ferida Sozinho eu vivo a pensar Ai, ai, ai Por que que sou sem você? Lá, 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 lá Sem você o que é que eu sou Como é que é? Lá, 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 lá O que é que eu sou sem você? Lá, 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 lá Sem você o que é que eu sou Lá, 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 lá O que é que eu sou sem você? Coração francês, no preto tão frio Chorando, querendo te ver Parece um amor, e saio da montanha Tentando te encontrar E me via, e a flor ainda perdi Sozinho, eu vivo O que é que eu sou sem você? Vamos ver aqui Sem você, sou o que é que eu sou? O que é que eu sou sem você? Sem você, sou o que é que eu sou? Sem você, sou o que é que eu sou? Sem você, sou o que é que eu sou? Sem você, sou o que é que eu sou? Sem você, sou o que é que eu sou? Sem você, sou o que é que eu sou?